Música 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 Vou mandar fazer um jacar, pra quem tem a criação, ao que eu vou misturar e arco, as galinhas com os dentão, pego a quima sendo a linda, fica com a sua cola, mas qualquer caça que caça, eu vou botar no meu jacar, tem jacudim, já tem jacudim, já tem jacudim, já tem jacudim, já tem jacudim. Já tem jacudim, 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 já tem jacudim Obrigado.